É o lançamento do Romário, de peito, do... É, o Kahneman veio de trás, né? Acreditou que dava pra correr e tal, foi pra cima, é um zagueiro que mostra que tem a... Vitória tricolor! Tony Anderson, garoto, né? Trazido pelo Grêmio do Cruzeiro. Mas pro André Lima, não. Já já no Vitória, Guilherme Costa... Muita briga ali do... do Ceará. Ricardinho. Yuri. Entre dois jogadores. Yuri. Fez mais um drible. O pessoal da região metropolitana de Belo Horizonte tá enfrentando essas fortes pancadas. Olha a bola com o Yuri, pedalou, partiu pra cima. Agora prefere a opção lá na direita com o Yuri. Yuri corre junto à linha lateral, fez o drible. O Yuri tocou... Olha o Atlético. Esse é o Yuri. Tentou o cruzamento, chega pra cortar da defesa, olha só. O Atlético tentou contra-ataque. Iago. Veja o bem. Ponharin de fundo, olha o Cruzeiro. Ah. Tãozinho, ele é o doido do Louská. Tãozinho, ele é o doido do Louská. Tãozinho, ele é o doido. 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 Tãozinho, Yuri, fez o break. Carlos César já passou pra jogar o Yuri. Yuri dá o drible. Grande lance do Yuri. Velha guarda, jogador do Jardim por ali. Pra ir pra cima do lateral. Agora o cruzamento, foi um cruzamento fraco. E o Vitor, né? 20 minutos. Yuri. Boa jogada individual do Yuri. Carlos tá na área esperando um cruzamento. Yuri tá na partida justamente pra segurar esse jogo e garantir o resultado. Nesse ataque agora o Viseu sentiu. E vê o que lance sensacional. Quase gol do Grêmio. E tem resposta. Lá vem o Atlético. São dois contra dois. Lá vem Yuri. Bola tocada na direita. Ele domina no meio. Joga com o Yuri. Yuri limpou bem a jogada. Abriu. Ganhando dividida. O adversário tomou a frente na jogada. Acho que ele se irritou. Rovinho lá pelo lado esquerdo. Jogou na frente. Pro Yuri. Limpou muito bem a jogada. Sai o cruzamento. Curtido no Premier. Zero para o Atlético. Zero para o Cruzeiro. Yuri. Boa jogada do Yuri. E aí cá. Yuri. Tem entrado bem nos jogos. Vai pra cima. Ó a balançada dele. Já deixou dois no meio no caminho. Que bolão. Pro Prato. Dominou. Ajeitou. Categoria. Yuri. Girou. Na velocidade. Boa bola. Dá pra o Yuri. Para o time do Atlético. Que não criou mais nada. E quem sabe o Atlético não chega à vitória. Não conseguiu evitar a saída. Marcou a falta do Júlio Russo. Aí o Yuri. Esperto também. Contra três. Boa jogada do Yuri. Parou. Na linha de fundo. Fez o cruz. Só inspiração. E essa inspiração tá dando resultado também. Yuri. Boa jogada do Yuri. Passou por dois. É no João Ricardo. Tirou. Ficou com a bola. O Yuri. Bom triplo do Yuri. Muito liso. Muito esperto. Dentro da área. Mais atrás. Yuri limpou bem a jogada. Fez o cruzamento. Está crescendo o jogo. Os Atléticos ainda tem condição de marcar mais gols. E tudo na Santos. Agora sim com o Yuri. Tinha que enganchar. Yuri. Yuri. Centro. Feijão à frente dele. Yuri encarou a marcação. Yuri. Levou para a linha de fundo. Invadiu a área. Grande jogada do Yuri. Primeira vez que ele joga com a camisa profissional do Atlético. E ele que vinha há um ano esperando essa... Yuri conseguiu dominar. O segundo do Bernardo ficou reclamando. Yuri conseguiu passar. Grande jogada do Yuri. Yuri. Jogada individual do Yuri. Fez o... Rafa Carioca. E a correr porque se vem com todo Enrique. 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 La metido ao área. Lo perde Patri. Jogada, 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 Jogada. Jogada, 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 J Amém. 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 aqui para Guizhou também Oh, é isso off the... Yuri ...miss evidence e há uma grande chance de eles conseguirem os pontos que eles precisam Yuri, away from a couple de desafios ...opendo aqui para snatch all 3 pontos Yuri com um assist Sierto, então vai ter com o seu aviz levantado, não está pedido por ele ...missude ... ... ... ... ... Ele tem um longo caminho para ir e ele tem seis ou sete ou sete ou sete ou sete ou sete A única consolidação para o Hora, talvez... ...sente na perfecta cross, depois de um trabalho de dois defender, não menos... Beijing tentando sair de fora... ...vou um pouco, eu acho que foi Cipu... ...Beijão sabe tudo sobre isso... ...Você está chegando de novo... Três minutos de tempo de stoppage... ...29 rodadas consecutivas entre os quatro primeiros colocados A ação que foi imposta ali pelo lado defensivo do Botafogo Subindo de Gabriel, também Rafael Marques, um pouco mais atrás de Nicola Eslaveiro Yuri a entrar, certo de Yuri... Não há ninguém para empurrar agora... Em vez de abrir para o Hernani, acabou por chegar ao André Santos Os refletores do Maracanã já sendo acesos, né? Vamos nos aproximando do início de noite, o Botafogo vem para o contra-ataque com o Yuri Tem Rafael Marques pedindo na direita O lance da direita fez de novo uma grande defesa Aí o Botafogo, três contra dois Yuri, linda jogada para fazer... A bola toca... O gol leva para o Yuri, o Yuri já botou na frente Passou pelo Vitor Júnior Pedalou o Yuri, perna esquerda Tentou fazer o giro Passou aqui, jogada Que golaço! Gol! Gol! Gol!